Olá, o Blues é a trilha sonora oficial de novembro em Caxias do Sul. Tudo por causa do Mississippi Delta Blues Festival, que chega a oitava edição este ano. Nós vamos conversar com Toyo Bagoso, a figura por trás da programação que movimenta a estação férrea neste fim de semana. Como tu acha que o Festival de Blues impactou na cena cultural de Caxias, já chegando na oitava edição? Eu acredito que o formato dos festivais de Blues nos Estados Unidos, que as pessoas podem chegar bem cedo, levar todas as idades para a cidade do Blues. A questão de também ter informações sobre gastronomia, ter cursos, workshops, e de se inserir dentro de uma outra cultura. E eu acho que isso aí que foi passando, né? A ideia que as pessoas tinham no início sobre o Blues era aquela música melancólica, triste, vindo do Delta do Mississipio. Só que a história que saiu do Delta do Mississipio e foi para Chicago, foi para a Califórnia, foi para as outras regiões, Texas e tal. Quando se vê no festival, consegue entender todas as vertentes e tira essa visão que se tem, que é só a lamentação do escravo e aquele sofrimento. O que dá para garantir para a pessoa que vai vir para o festival? De repente alguém que nunca veio, assim, o que dá para garantir para essa pessoa que tipo de experiência ela vai ter no Mississippi Delta Blues Festival? A experiência principal do festival é a sensação que você está perdendo alguma coisa a todo momento. Como são sete palcos, não simultâneos, são quatro palcos ao mesmo tempo, depois mais três palcos. Tem que pegar o line-up, tentar fazer mais ou menos um mapeamento e, aos poucos, vai entendendo e entrando nessa viagem. A ideia é sair da sua rotina e entrar num outro universo. Aos que já conhecem o Blues, então é sempre esperado, todos os anos, chegar em novembro para se viver esses três dias intensamente. Aos que não conhecem, vale a pena entender o que é essa experiência que a gente tenta permitir ao público. E cada vez vem mais gente de todo o país e a gente está trazendo cada vez mais estrangeiros também para Caxias. A gente faz sempre uma ligação que, nos Estados Unidos, a cultura afro deles é em cima do voodoo. E a nossa religião aqui, a gente não tem ligação nenhuma com o voodoo. A gente tem ligação com os orixás, com a nossa cultura afro-brasileira. Então, nessa relação, quando se descobriu que para esse ano seria o ano de Ogum e seria o final de semana da lua cheia pós, que a gente sempre faz, um final de semana depois, no dia 15 de novembro do feriado. Então, numa estatística e acreditando numa lenda de que chove menos enquanto tem lua cheia, a gente resolveu passar para um final de semana depois. Parece que o final de semana da lua cheia o tempo vai ser bem melhor, já que a gente vem há praticamente três meses aí sofrendo com tempestades. E, inclusive, no final de semana, que seria para ser o festival, a gente já viu que o tempo já não foi dos melhores. Então, acredito que a previsão vai dar certo. O blues da lua cheia também por causa de Howling Wolf. O Howling Wolf entrava no palco engatinhando, entrando como se fosse um lobo, uivava para a lua. E a surpresa também, no palco principal, a cenografia vai ser em cima desse tema. Nossa, que bacana. Obrigada, Trades. Obrigado.